Olha o Menor MR, MCTEC 2018 E daquele jeito então Uma vez de brilhar cada grito É uma só lágrima Vem a rolar, sei que eu sou Meio louco, mas não desista de mim Eu vou dar o meu melhor O que for mesmo está por mim Obrigado a minha coroa Que sempre me apoiou E graças ao talento raro Olha onde nós chegou Hoje eu acordei disposto A dominar o mundo São garrinho de posição Pra atacar Hoje eu acordei disposto Aí, dá licença aqui Satisfação total Foi quando me vi passando de BM A perna da novinha chega até treme Ficou riçada ao ver que quebrada Que não tinha nada, hoje tá diferente Ficou bem claro, bem mais elusente Gostei de ver o que vi pela lente da pena E que pagam elas loucas de bala dentro Da favela pronto pra dar um pente Os pilantra nós entra na mente O lolon deixa elas contente Toda bandida quer transar na brisa E afirma que com nós não é diferente Se Deus não vê, o coração não sente Cujo amor só se for acidente Cortando a bala, bailando, quebra dela Jogando a rapa de um jeito envolvente Joga com força bandida Sarra no pau contra a fita Que é condição, nós dá atenção Patrocina com o ruto da pita Joga com força bandida Sarra no pau contra a fita Que é condição, nós dá atenção Patrocina com o ruto da pita Amigo que tchau Chega, chega